Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos a mais uma previsão semanal do dia 29 de julho até o dia 4 de agosto. Então vamos falar aqui sobre esse assunto, como sempre trago aqui, os astros eles inclinam, mas não determinam todas as situações. Segundo ponto bem importante, anote tópicos para cada um dos dias que vou falar aqui entre esse período. E antes de começar de fato, tem um aspecto aqui que é uma quadratura de Mercúrio com Marte, que já está acontecendo e que vai até o dia 2 de agosto. Então esses dias 29 de julho, 30, 31, 1º de agosto e até 2 de agosto, prestem bastante atenção à forma como vocês se comunicam e à forma como vocês pensam. Porque quando Mercúrio faz uma quadratura com Marte, o lado positivo, claro, é um processo de renovação dos nossos pontos de vista e das nossas ideias. Mas o lado negativo, como Mercúrio está em Virgem, fazendo uma quadratura com Marte, Mercúrio em Virgem deixa muitas vezes a nossa mente e a nossa comunicação um tanto críticas, autocríticas, julgadoras. E como nós temos aí uma quadratura, pode se manifestar muitas vezes uma comunicação bastante impaciente, muito direta ao ponto e isso às vezes, claro, pode gerar problemas com as pessoas ao nosso redor. Então fiquem atentos a esse ponto. Então vamos lá, vamos falar aqui desse período 29 de julho até o dia 4 de agosto. Começamos uma segunda-feira, 29 de julho, com uma lua em touro, ainda fazendo essa transição para gêmeos. Mas a segunda-feira começa com muita necessidade de praticidade. É isso que a segunda-feira nos pede. Muita objetividade, muito pragmatismo, muita praticidade, muito planejamento, mas também muita execução. E esse dia 29 aqui, ele pede que tenhamos mais autoconfiança, que tenhamos também uma visão clara do que é o mundo material, físico, financeiro, que consigamos aí nessa segunda-feira perceber o sagrado, o divino, o espiritual nesse mundo manifestado aqui. Porque esse mundo manifestado é um mundo de provas, esse mundo de espaço e tempo é um mundo em que nós temos que passar aqui durante um tempo e, de fato, tirarmos lições, tirarmos ensinamentos e despertarmos cada vez mais essas forças espirituais no meio dessa experiência material. Então, essa segunda-feira já começa com essa energia e essa segunda-feira, dia 29, tem uma lua em conjunção com o urano. Pode fazer aí com que coisas bem inusitadas, inesperadas, rompimentos, coisas meio revolucionárias possam acontecer nessa segunda-feira, tanto porque nós mesmos vamos buscar isso ou, muitas vezes, nós vamos atrair situações nesse sentido. E aí entramos, então, no dia 30 de julho com uma lua em gêmeos e, basicamente, essa data, terça-feira, 30 de julho, nos pede aí um momento de muita finalização. Como sempre gosto de trazer isso à tona, as energias, elas acabam se repetindo muitas vezes ao longo das semanas. Tem energias muito similares, às vezes. E aqui, esse dia 30 pede isso. Apesar de que ainda temos o dia 31 no dia seguinte, mas o dia de fechamento é 30. Fechamento de compreensão interna e externa, finalizações de todo tipo. E, nesse dia aqui, então, a lua entra em gêmeos, fazendo com que também a expressão emocional de nossa parte fique mais verbalizada. Tenhamos também aí uma postura mais versátil, adaptável às situações. E, nesse dia 30 aqui, a lua vai fazer uma conjunção com Marte e Júpiter. Portanto, as nossas reações emocionais podem também ficar, às vezes, um pouco mais expansivas, impacientes, exageradas, mas vendo sempre o lado positivo das coisas. Esse dia 30 é muito importante para isso, para olharmos para o lado positivo de tudo o que acontece. Por mais que seja desagradável, sempre nós podemos tirar ali uma lição, um ensinamento e vermos o lado positivo do que está acontecendo. E o dia 31, por mais que seja uma finalização de um mês, quarta-feira, a lua continua em gêmeos, mas nessa quarta-feira, dia 31, esse dia nos pede ímpeto, força, iniciativa, independência, autonomia. E a lua continua ainda aqui em conjunção com Júpiter, facilitando também muita expansão de consciência, reações emocionais, claro, às vezes, impulsivas e exageradas. Mas esse dia 31 de julho aqui, sim, coincidindo com o final do mês e uma lua em conjunção com Júpiter, faz com que tenhamos muitos pensamentos e muita compreensão dos fatos. Nós vamos entender, muitas vezes, o sentido do que vinha acontecendo durante todo o mês de julho, justamente nesse dia 31 aqui, devido a aspectos astrológicos e também numerológicos. Entramos no mês de agosto com uma lua em câncer. Então, o dia 1º de agosto e o dia 2 de agosto, nós temos uma lua em câncer. Lembrando, o sol está passando por leão e a lua estará em câncer dia 1º e 2 de agosto. Como sempre falo, quando água e fogo estão juntos, o fogo coloca esse calor na água que pode fazer com que a água vire vapor, ou seja, que entre em ebulição. Então, essa água fervendo, digamos assim, pode estar presente se nós não prestarmos atenção nos dias 1 e 2 de agosto. Esses dois dias também, pelo fato da lua estar em câncer, é o momento de a gente olhar para as nossas emoções, olhar para o passado, olhar para a família, olhar para a nossa casa. E especificamente, o dia 1º de agosto, nós temos ali um início de uma conjunção que vai até o dia 28 de agosto. Então, no dia 1º de agosto, começa uma conjunção de Marte com Júpiter em gêmeos. Então, essa conjunção Marte e Júpiter em gêmeos, o que que provavelmente vai acontecer a nível mundial? Vai enfatizar muito as discussões, as brigas, tanto a nível verbal quanto escrito, entre as nações, entre os povos, entre os grupos. Por quê? Nós temos um Marte que favorece essa postura mais aguerrida, mais agressiva, e um Júpiter que amplia, que expande. Então, é natural que as brigas nas redes sociais, enfim, isso se intensifique durante todo o mês de agosto, devido a essa conjunção de Marte com Júpiter em gêmeos. Mas como que nós podemos aproveitar essa conjunção ao longo de todo o mês, praticamente, do dia 1º de agosto ao dia 28 de agosto? Uma renovação muito forte na relação com a nossa intuição, uma renovação muito forte na relação com a nossa fé e com a nossa confiança em nós mesmos e uma fé e confiança também nas leis da natureza. E aí, voltando à energia específica do dia 1º de agosto, o dia 1º de agosto nos pede praticidade, objetividade e também pragmatismo, como pediu também o dia 29 de julho. Então, o dia 29 de julho e o dia 1º de agosto tem uma energia similar nesse sentido. 2 de agosto, a lua continua em câncer, como já falei. E aqui, nós temos uma energia que é similar ao dia 30 de julho, ou seja, o dia 2 de agosto é de finalizações, compreensões, de terminar tudo que precisa ser terminado, por mais que comece, recém começou o mês, mas esse dia já pede isso. E esse dia tende a ser muito intenso, porque no dia 2 de agosto, a lua vai fazer uma oposição a Plutão, vai começar de noite. Então, na noite do dia 2, uma lua em oposição a Plutão, favorecendo aí reações emocionais muito intensas e profundas, acesso a elementos subconscientes muito profundos e fiquem muito atentos, tanto na noite do dia 2, quanto no dia 3 de agosto como um todo, para que as reações emocionais não fiquem intensas demais. E agora, fechando a previsão semanal, dias 3 e 4 de agosto, sábado e domingo, nós vamos ter uma lua em leão. Então, o sol está em leão e a lua está chegando aí em leão na manhã do dia 3 de agosto. Então, dia 3 de agosto, a lua já está em leão e no dia 4, nós temos a lua nova, que é quando a lua faz a conjunção exata com o sol. Basicamente, o sábado, dia 3 de agosto, ele é um dia de inícios, de ímpeto, de começos, até porque a lua está chegando em leão também. Então, o leão tem um grande poder de realização e nós podemos utilizar, a partir do dia 3 de agosto, esse poder. Os dias 3 e 4 de agosto, principalmente, até porque no dia 4, domingo, é uma lua nova, é quando a lua e o sol estão em conjunção. E aqui, lembrando, dia 3 de agosto, a lua ainda continua em oposição a Plutão, então, muito atentos. E aqui, então, o sol e a lua, como falei, estão canalizando as energias de leão. Então, é um momento aí, realmente, de conjunção entre eles já, porém, a lua nova, que é a conjunção exata, vai ser o dia 4. Então, esses dois dias aí têm um excelente momento para a gente, realmente, canalizar muita coisa, criar muita coisa, manifestar a nossa criatividade, nosso poder de criação. E aí, o 4 de agosto, o domingo, pede um ritmo mais adequado de atividades, uma paciência e uma abertura e uma receptividade a tudo aquilo que é novo, a tudo aquilo que é diferente e que nós precisamos aceitar na nossa vida. Então, é dessa maneira que a gente fecha aqui a previsão semanal. Como sempre, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Uma excelente semana a todos vocês e um fraterno abraço. E aí E aí E aí